Vai, vem comigo. Vai. Oi. Ah, oi, Jorge. Toma, pra você secar a sua testa. Obrigada, seu Jorge. Mas o seu lenço tá tão limpo. Não se preocupa. Guarda pra você de lembrança. Olha, agora eu que reparei. Tá usando o vestido. Tô. É a primeira vez que eu coloco um. Eu tô me sentindo estranha. E também tá um pouco grande. Não, tá muito bonita. Tá falando sério? É claro que eu tô falando sério. Você gosta de dançar? Bom, a verdade é que eu não sei dançar. Vem cá, vamos dançar. Ei, irmãozinho. Lorenzo. Tudo bem aí, cara? Onde estava, meu amigo? Estávamos esperando você. É, eu saí por aí e sem querer voltei pra quermestre. Tá super animado aqui, hein? Ah, sabe, né? Aqui nós gostamos é mesmo que festas. É, e a festa tá boa mesmo, hein, Salvador? E aí, Martim? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, cara? E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tão aproveitando bem a quermestre? Quem é que esse mexe que tá com a minha namorada? É, tá muito legal. Ninguém paquera a mulher minha! Não! 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 Vem aqui, Lorenzo! Para! Não quero bater isso! Para com isso! Solta ele! Não! 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 Vamos levar ela! Leve ela! Você está bem? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Mãe! Mãe! Já acabou, querida! Já acabou! Já acabou! Fica tranquila! Fica tranquila, querida! Esperança! Esperança! Ai, meu Deus do céu, meu amor! Não se assuste! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Esperança! Filha! Tá branco que nem papel! Ele perdeu um monte de sangue! O que a gente vai fazer, dona Crisanta, se ele morrer? Não! Não vai morrer! Essas ervas são para hemorragia e essas outras são para que cicatrize a ferida! Ele estava dançando comigo e, de repente, Lorenzo chegou para lá de bêbado, louco de ciúme e atacou ele! Ai, meu Deus! E se ele morrer, dona Crisanta? É melhor avisar a família dele! Não! É melhor o senhor Leão nem saber! O que vamos fazer com ele aqui? Cura ele! A senhora entende dessas coisas! Cura ele! Por favor, cura!